Na madrugada desta terça-feira, foi registrado um incêndio em uma empresa de logística localizada no Distrito Industrial de Santana do Paraíso. Uma carreta ficou totalmente destruída pelas chamas. Segundo informações dos bombeiros, duas guarnições foram acionadas por volta das 3h30 da madrugada para atender uma ocorrência de incêndio em um galpão industrial. Ao chegar ao local, as equipes se depararam com uma carreta em chamas, carregada com clinker, material utilizado na fabricação de cimento. De acordo com relatos de funcionários, a carreta estava realizando a descarga do material quando escorregou sobre o piso que continha moinha de carvão vegetal utilizado na fornalha da empresa para secagem de escória. Durante a tentativa de liberar o veículo, os pneus traseiros patinaram, causando atrito e, consequentemente, fogo na traseira da carroceria. Para combater o fogo, as equipes do Corpo de Bombeiro montaram linhas de ataque e utilizaram cerca de 4 mil litros de água. Felizmente, não houve registro de feridos na ocorrência. A empresa proprietária do galpão e a empresa de logística responsável pela carreta não se pronunciaram sobre o incidente. As causas do incêndio serão agora investigadas pelas autoridades competentes. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e siga as nossas redes sociais. ZUG, conteúdo o tempo todo. ZUG, conteúdo o tempo todo.